O cara fugiu da minha ult eu não sei como, esse Adriano aí joga demais, o cara é muito bom, joga muito, o melhor time dele é assim disparado, o cara joga pra carai, é louco, é, puta que pariu, o maluco fugiu da minha ult aí, não acreditava, aí ele ficou me esperando virar, mil e vinte e cinco de críticos, doido, mil e vinte e cinco, que isso, doido, esse jogo aqui a gente vai segurar, vai segurar e não vai ganhar extra ainda, sempre vai fugir no mundo, doido, ganhamos, pediram a reenção, caralho meu doido, Os caras agora assistem Game of Thrones, doido, deixa essa porra aí que os caras jogaram muito, entrega, entrega, os caras jogaram demais, caralho doido, que jogo hein doido, só olhar os troféus, tipo troféu faça não sei o que, aí você tem que fazer, 22 assistências, pode, do que que saiu, reporta o Mercúrio doido, reportaram você aí doido, como é que me reportaram, filha de algum arrombado do grupo, não pode ser inimigo também doido, ah é porque eu dei 1050 de dano doido, tá de rápido, tá de rápido, tá de rápido...